Bom, primeiro falamos da reunião que nós fizemos por todo o interior do estado, são 14 regionais do sindicato. Dessas reuniões nossas foi o Beto Educar, já do próximo ano. Passamos o vídeo do novo Beto Educar para o ano que vem, já mostrando o que foi realizado neste ano. Falamos muito da melhoria que aconteceu, em termos de estandes, palestrantes, o número de visitantes. E estamos hoje aqui dentro do conselho do Beto Educar. Foi apresentado a todos nós já uma planilha do que acontecerá no próximo ano. E ficamos muito satisfeitos, primeiro, em participar. E, em segundo, ver a evolução que está acontecendo dentro do Beto Educar. Parabéns a todos e que a gente melhore cada vez mais.